A Secretaria de Saúde de Nova Trento anunciou a realização de mais 60 cirurgias de catarata para o mês de janeiro. Os pacientes contemplados passaram por três exames oftalmológicos no último sábado, na Visão Média, clínica credenciada para tais procedimentos. Esses exames são essenciais para determinar o grau da lente intraocular a ser utilizada durante a cirurgia, a qual ocorrerá no Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição, localizado em Nova Trento. Maria Cristina Adame, secretária de Saúde, enfatizou o comprometimento da equipe em oferecer o melhor serviço possível para todos os pacientes. Desde 2021 até o momento, o Hospital de Nova Trento já realizou mais de 300 cirurgias de catarata. A continuidade dos mutirões neste ano demonstra o empenho em oferecer assistência oftalmológica à população local, contribuindo para a saúde visual da região.